Tem 29, processo 48.500, 698, 2012, 9. Anoense a terceira reza do controle societário da empresa RIMBEP Energia SA, detido pela Nova Síria Energia SA em favor da empresa Petróleo Brasileiro SA. Diretor relator, doutor André Pectone. Srs. editores, o assunto aqui é análogo ao anterior. A única diferença é que trata-se aqui da usina termoelétrica Polo de Apoio 1, também localizada em Camassari, na Bahia, com 148 megawatts de capacidade instalada. E a operação que se propõe é a elevação acionária da Petrobras, que vai passar de 30% para 99,99%, praticamente detentora integral do controle societário. Então, se não houver objeção, me isento a leitura do relatório e voto e passo logo a decisão. Em face do acima exposto do que consta nos autos do processo 48500-000698-2012, dígito 09, voto por autorizar a transferência do controle societário direto do agente setorial RIMBEP Energia SA, hora detido pela Nova Síria Energia SA, para Petróleo Brasileiro SA, nos termos da anexa minuta de resolução autorizativa. E voto ainda, no sentido de fixar o prazo de 90 dias para a implementação da operação, bem como estabelecer que a autorizada deverá encaminhar à SFF, cópias autenticadas do documento comprobatório da efetiva formalização da operação, no prazo de até 30 dias de sua realização. É o encaminhamento. O que é em votação? Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O índice de autorizar a transferência do controle societário direto do agente setorial RIMBEP Energia SA, detido pela Nova Síria Energia SA, para Petróleo Brasileiro SA, e com as outras condições colocadas no voto com o relator. E com as outras condições colocadas no voto com o relator.